Olá amigos, tudo bem? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel e sou superfã do Brasil, é isso mesmo galera Hoje acordei assim com uma inspiração muito, muito grande, não sei se será uma inspiração, mas com uma vontade enorme de ouvir Rita Lee Tu mesmo meus amigos, é isso que você pode ouvir Rita Lee com a música Chega Mais e Lança Profumo É isso mesmo galera, é assim, eu gosto muito das músicas da Rita Lee porque elas têm uma carga erótica muito, muito grande Em todas as letras, ou praticamente todas as letras, por isso bora lá para a música, bora lá para a música Ou as duas músicas, as duas músicas não, ela vai cantar coladinhas as músicas assim, tipo metal e bem coladinhas ali Vai passar de uma para a outra, não chega a terminar uma e começa a outra, pensou que será assim no vídeo que vamos ver É isso mesmo galera, bora para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe sua sugestão, a sua sugestão é tão boa Então é isso galera, bora lá para o vídeo Televisão, você é Tiette Thelma Martino, essa é pra você, chega mais, chega mais Thelma, aqui ó, meu coração Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa tara de louco, esse fogo, esse jeito Tudo escandaloso, você é puloso, quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Depois me leve pra casa Me prenda Meus canços Me torture de carinho Peixinhos Abraços Depois me coce Me adoce Até eu confessar Chega mais 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 Escandaloso, você é coroso E quer dizer quem está Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Meus amigos, era bom ou não era? Era muito, muito bom Eu adoro estas músicas de Rita Lee Eu sou um grande fã Descobri que sou um grande fã de Rita Lee Gosto muito da sua composição Da forma como ela escreve as letras E claro, gosto muito das músicas É muito, muito, muito bom Chega mais, chega mais 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 Chega mais Hum, e o baile continua Na palminha, na palma da mão Ah, que saudade Lança, menina, lança todo esse perfume Desquaradina, não dá pra ficar em convite Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, que descola um carinho Eu sou neném, só se acerta um bom beijinho Se me dá o prazer de ter um prazer comigo É muito, muito boa esta música É a letra, então, é sensacional Sem dúvida, sensacional, meus amigos É excelente, muito boa Me apresenta Me vira de porta a cabeça Me faz ligar no sapato A mente fecha de quatro doado Me enche de amor De amor Essa menina, lança todo esse perfume Desquaradina, não dá pra ficar em convite Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou associado com o beijinho Vê se me dá um prazer de ver, um prazer de ver Me ameça, me vira de ponta a cabeça Me faz ligar, me safado, me deixa de guardo do ato Me enche de amor, de amor Oh, lança, lança o perfume Oh, lança, lança o perfume Oh, lança o perfume, lança o perfume Meus amigos, o vídeo foi este Espero que você tenha gostado tanto quanto eu Hoje acordei assim com vontade de ouvir Rita Muito, muito, muito bom Chega mais e lança o perfume Espero que você tenha mesmo gostado muito destes Cinco minutos aqui de música E aqui do nosso canal É isso mesmo, galera Vídeo novo, logo, logo Sem falta vir, novo sou no Brasil E não se esqueça Escreva-se no canal, deixa o like, deixa a sua sugestão E até ao próximo vídeo Bye